Pelas imagens dá para se ter a noção da gravidade do acidente. O carro, um gol, ficou com as quatro rodas para cima após capotar na Avenida Gabriel Esperidião em Paranavaí. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e agentes do SAMU realizaram atendimento às vítimas que, apesar das imagens impressionantes, foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. O acidente aconteceu nesse trecho onde nós estamos, a avenida que liga o bairro Jardim Morumbi ao centro da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, que esteve no local atendendo a ocorrência, a condutora contou que, no momento do acidente, estava realizando uma ultrapassagem e precisou desviar de um outro veículo que vinha em sentido contrário. Para não haver a colisão, ela teve que jogar o carro para o canteiro lateral. Foi quando o carro capotou. Equipes do SAMU estiveram no local, realizaram os primeiros socorros às vítimas que foram encaminhadas à Santa Casa de Paranavaí.